Estou aqui com o Ivan que vai dar uma bronca. Qual é a bronca que ele dá? A bronca é contra um banco. Um banco. Eu estive nesse banco solicitando extrato desde 1986 para cá. Me disseram que eu tenho que pagar R$ 45,32 para conseguir um extrato. Não é possível. Você está pesquisando que é só poupança. Você quer saber a sua poupança? É a diferença que podia haver dentro de outro. Que havia uma diferença que você poderia reaver. É, porque na época parece que deu 30 e poucos por cento e do jornal constava 84%, sabe? Tá. E você está querendo fazer uma pesquisa para ver se tem dinheiro lá na poupança? Eu tenho que caminhar para a justiça agora. Eu tenho prazo até fim do ano agora. E o banco não quis te dar esse valor? Não. Se eu pagar essa taxa aí... Se você pagar uma taxa de... Aí eu consigo... Qual é o valor da taxa? R$ 45,32 parece uma coisa assim. Quer dizer, você tem que pagar uma taxa para ele fazer essa pesquisa. Eu acho impossível. Não é possível uma coisa dessa. E você está dando a bronca. Quer dizer, você não quer pagar uma taxa dessa para fazer essa pesquisa. Você acha que o banco teria que fazer isso... Não. Mesmo eu não sendo mais cliente desse banco, né? Sim. Eu não vou citar o banco, porque não é importante. Ainda dá... Tá certo. A regalia para eles do ponto, né? Tá certo. Então eu estou... O senhor vem cá. Pelo menos eles me darem uma satisfação. Se eu tenho direito, eu tenho, né? Tá certo. Obrigado pela sobra. Obrigado pela sobra. Obrigado.